Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre trajetórias abertas e trajetórias fechadas nos movimentos dentro da parte da física de mecânica. Por exemplo, eu tenho aqui uma trajetória que ela é aberta, coloco aqui o meu referencial positivo, marco o meu início do movimento com um zero e coloco a minha escala um, dois, três, quatro e assim por diante. Se eu estou falando do movimento, eu escolho o início do movimento, o meu corpo sai aqui da posição 1, ele segue pela trajetória até a posição 4 e volta até a posição 1. Quando eu tenho esse tipo de movimento, eu posso falar que a variação de posição desse corpo foi sair da posição 1 e voltar até a posição 1. Ou seja, ele teve uma variação de posição zero ao longo do seu deslocamento. Porém, quando eu falo de uma trajetória que ela é fechada, como essa daqui, eu também escolho um zero, coloco a minha escala um, dois, três e assim por diante. Só que agora eu vou fazer um movimento que ele saia da posição 1 e dê uma volta completa nessa trajetória fechada. Apesar de parecer que ele está saindo da posição 1 e retornando à mesma posição 1 fisicamente, ele está no mesmo lugar. Porém, agora a minha variação de posição numa trajetória fechada vai ser de 2πr, caso essa trajetória seja uma circunferência, e eu tenho uma diferença entre trajetórias abertas e trajetórias fechadas. Aí fica uma observação importante para você que vai fazer uma prova de física. Obrigado!